O jornalista Zeca Camargo foi divulgada no final da tarde desta terça-feira pela juíza Rosana Fernandes Camapum, da 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia. A decisão foi proferida um dia antes do aniversário do cantor Cristiano Araújo. Se estivesse vivo, ele completaria nesta quarta-feira 32 anos. José Carlos Brito de Ávila Camargo, mais conhecido como Zeca Camargo, foi condenado a pagar R$ 60 mil de indenização. A juíza destinou R$ 30 mil para João Reis de Araújo, pai do cantor Cristiano Araújo, e os outros R$ 30 mil para o Eldon dos Reis Cordeiro da Silva, ex-empresário de Cristiano e sócio da empresa CA Produções Artísticas Limitada, que administrava a carreira do cantor. O valor da indenização será 100% repassado para a Casa de Apoio São Luís, que fica em Aparecida de Goiânia e atende pessoas com câncer. A entidade é administrada por dona Carmen, mãe do cantor Leonardo. É muito amigo do seu João, era muito amigo do Cristiano, é muito amigo do Felipe. Então, ele já tem a instituição há alguns anos e, como ele é vinculado ao sertanejo, eles optaram, na verdade, por fazer essa doação. O jornalista Zeca Camargo foi condenado pela justiça, que acatou a denúncia feita pela família do cantor Cristiano Araújo, que morreu na madrugada do dia 28 de junho de 2015, num acidente de carro na BR-153, quando retornava de um show na cidade de Tumbiara, região sul de Goiás. A morte do cantor e da namorada dele, Alana Moraes, comoveu o Brasil. Quatro dias após a morte do casal, o jornalista Zeca Camargo divulgou no canal Globo News uma crônica em que fez duras críticas à música sertaneja. Como então fomos capazes de nos seduzir emocionalmente por uma figura relativamente desconhecida? A resposta está nos livros para colorir. Sim, eles mesmos, os inesperados vilões do nosso cenário pop, acusados de, entre outras coisas, destacar a pobreza da atual alma cultural brasileira. Na crônica em que mostrava imagens do velório de Cristiano Araújo e Alana Moraes, o jornalista Zeca Camargo chegou a dizer que Cristiano Araújo não era merecedor de tamanha comoção. Muita gente estranhou a comoção nacional diante da morte trágica e repentina do cantor Cristiano Araújo. A surpresa maior, porém, não é o fato de ele ser ao mesmo tempo tão famoso e tão desconhecido. A crônica de Zeca Camargo provocou revolta nos fãs, familiares de Cristiano Araújo e cantores sertanejos, que se sentiram ofendidos pelas críticas do jornalista. Na época, como forma de protesto, vários artistas famosos postaram fotos nas redes sociais, tapando os ouvidos e condenando o que eles chamaram de preconceito contra a música sertaneja. Apesar do pedido de desculpas feito pelo jornalista, a juíza Rosana Fernandes Camapum considerou que houve ofensa na crônica de Zeca Camargo. Na decisão da juíza Rosana Fernandes Camapum, que condenou o jornalista Zeca Camargo a pagar a indenização, ela retirou o segredo de justiça. Durante todo o processo, foi mantido o segredo de justiça, somente as partes tiveram acesso, mas foi mantido aqui um trecho desse processo em segredo de justiça. Que trecho é esse que a juíza manteve com segredo? É a audiência de conciliação, foi quando o Sr. João, as partes se encontraram, né? Então, esse momento, essa conversa, ficou em segredo de justiça. Então, a conversa do Sr. João Pai do Cristiano com o Zeca Camargo, essa parte está mantida em segredo? Isso, exatamente. Foi o momento que eles tentaram chegar a um acordo? Isso, foi essa audiência de conciliação, serviu para que eles tivessem a oportunidade de chegar a um acordo, e como não teve, veio a sentença. As demais partes do processo foram liberadas e são públicas agora? Isso, exatamente. Todas as demais são públicas. O jornalista Zeca Camargo tem 15 dias para recorrer da sentença. Se não recorrer nesse prazo, terá que pagar a indenização diretamente para a Casa de Apoio São Luís. Procurada por nossa equipe, a família de Cristiano Araújo preferiu não comentar a sentença da justiça, que condenou o jornalista Zeca Camargo. Estrelista Zeca Camargo Vamos lá.